O chinês perdeu um de seus cavalos, que acabou pulando a cerca e fugiu. Aí, diante desse acontecimento, alguns de seus vizinhos apareceram para o fazendeiro e disseram Nossa, mas que azar, hein? E ele respondeu Talvez. No dia seguinte, o cavalo fugitivo voltou e trouxe sete novos cavalos selvagens amigos, que acabaram ficando na fazenda também. Os vizinhos vieram de novo e disseram para o fazendeiro Nossa, mas que sorte a sua, né? E o fazendeiro respondeu Talvez. No dia seguinte, o filho do fazendeiro estava tentando adestrar e montar um desses cavalos selvagens que voltaram para a fazenda. E na tentativa, acabou caindo e quebrando a perna. No mesmo dia, os vizinhos dele vieram novamente e falaram Nossa, que azar, hein? E o fazendeiro respondeu Talvez. No dia seguinte, alguns oficiais do exército vieram bater na fazenda para tentar recrutar alguns jovens para uma guerra que estava para acontecer no país. E por incrível que pareça, o filho do fazendeiro foi rejeitado por estar com a perna quebrada. Aí todos os vizinhos apareceram de novo e disseram Nossa, mas isso não é maravilhoso? E o fazendeiro respondeu Talvez. É, a vida é um fenômeno tão complexo, vasto e gigante que às vezes é bem difícil dizer se algo que acontece na nossa vida é definitivamente ruim ou bom porque a gente nunca vai saber as consequências da má sorte ou da boa sorte. Bom pessoal, esse foi um trecho de uma fala do pensador Alan Watts que pelo menos me incentivou a pensar numa vida um pouquinho mais simplificada um pouquinho com menos preocupações porque se existem acontecimentos ruins que podem vir a ser bons então a gente tenta relaxar um pouco mais para essas pedrinhas no caminho e quando vier algo realmente bom a gente simplesmente agradece e curte.